Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Papai, você não pode ir! Mulan! Por favor, senhor, meu pai já lutou corajosamente Quieta! É uma honra proteger o meu país e a minha família Você vai morrer pela honra, então? Vou morrer fazendo o que é certo Calma, sou eu Mulan! Podem matá-la Se eu a delatar, irão matá-la Soldados! Irão se apresentar em ordem e silêncio todas as manhãs Qualquer um que desobedecer vai se entender comigo Foco! Os Hunos estão avançando depressa Somos a única esperança do Imperador Estamos juntos nisso ou não? Se morrermos, morreremos com honra Eu tenho uma ideia Espere! Um grão de arroz desequilibra a balança Um homem pode ser a diferença entre a vitória e a derrota Os maiores presente e honra são ter você como filha Estava com saudade, papai A flor que desabrocha na diversidade é a mais rara e bela de todas Mulan